É a praça, é o domingo, Gente discutindo debaixo de sol. A cidade está nua, E o povo da rua é de futebol. Olha o time entrando, A galera gritando o som das gerais. Esse time é de bola, De sangue, de bola, De raça, de gás. É traquim, é marinho, É teimoso essa beca, É levado da beca, Esse comercial. Olha a bola rolando, Mais leve que a brisa, E na cor da camisa, Tem sangue demais, Porque ele é fibra, Ele fibra, Nota 10, Sua nota normal. Ele é lindo, Ele é líder, Ele é líder, Meu comercial. É a praça, é o domingo, Gente discutindo debaixo de sol. A cidade está nua, E o povo da rua, É de futebol. Olha o time entrando, A galera gritando, O som das gerais. Esse time é de bola, De sangue, De bola, De raça, De gás. É traquim, É marinho, É teimoso, É satélite, É levado da beca, Esse comercial. Olha a bola rolando, Mais leve que a brisa, E na cor da camisa, Tem sangue demais, Porque ele é fibra, Ele fibra, Nota 10, Sua nota normal. Ele é lindo, Ele é líder, Ele é líder, Meu comercial. Ele é fibra, Ele fibra, Nota 10, Sua nota normal. Ele é lindo, Ele é líder, Ele é líder, Meu comercial. Ele é fibra, Ele vibra, Nota 10, Sua nota normal.